Rádio Contato FM, Aracaju Sergipe, vinte horas no ar. A sua rádio na internet. www.radiocontatofm.com.br Legal carimbo que é top, boa tarde, quatro e cinquenta e nove, quase cinco horas, né? Deixa eu mandar alô aqui pra essa turma maravilhosa que tá acompanhando aí a programação. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai tá entrevistando a turma aí do Bon Job in Concert. Vai acontecer no próximo domingo lá no Teatro Ateneu. Teatro Ateneu, tá certo? Próximo domingo imperdível a partir das vinte horas. E eu vou estar lá, claro sim, na primeira fila, viu? Por favor, atenção galera do Bon Job, meu ingresso aí na primeira fila, viu? Manda o ingresso aí pra patroa também, pra todos. Bon Job in Concert. Vai acontecer aí no próximo domingo, às vinte horas, tá certo? Um show impecável, tá? Super trabalhado com orquestra. Você vai, vai ao delírio, viu? Vai ao delírio. Vai ficar cara a cara com a turma do Bon Job in Concert. Já já a gente vai tá batendo um papo com essa galera. Mas, antes, a gente vai mandando o alô aqui pra turma que tá ligadinha na Contato FM. Vou dar um abraço aí pra Rafa, ligadinha com a gente. Manda a Ninha Delicinha de Areia Branca, aqui da BAM. Alô, Ninha, boa tarde pra você também. Obrigado pelo carinho. Marivaldo tá ligadinho com a gente em Aqui da BAM, Sergipe. Alô, minha galera de Aqui da BAM. Nosso amigo Marivaldo. Boa tarde, comandante das tardes do domingo. Estou na escuta. Aqui da BAM é o palco. Tá estourado. Aí, rapaz. Um abraço pra você, amigo Marivaldo. Pra todos aí na cidade de Aqui da BAM. Margarida, novo paraíso em Aracaju, Sergipe. Alô, Margarida. Boa tarde pra você, Margarida, dona Angélica. Todos aí no Novo Paraíso, curtindo a Contato FM. Augusto também tá ligadinho com a gente. Quer falar com mulheres. Atenção, mulheres. O Augusto tá solteiro, tá à procura aí da sua alma gêmea, da sua caramidade. 988-56-3182. 988-56-3182. Mulheres de 40 a 45 anos. Falar com Augusto. 988-56-3182. Valeu, Augusto. Forte abraço pra você. Um abraço também aqui pro Júnior. Júnior e também a Gisela, né? Eles estão curtindo a gente. Boa tarde, meu amigo Gel. Você salvou meu contato com o nome de Júnior e Gisela. Tem como você alterar? Claro que sim, por favor. Só Júnior, pronto. Deixa comigo. Carimba que é top, Júnior. Eu vou salvar sim agora. Vou alterar, viu? Forte abraço pra você. Só terminar aqui a entrevista com a turma. Lembre-me daqui a pouquinho, viu? Valeu, Júnior. Forte abraço pra você, meu amigo. Carimba que é top. Deixa eu ver aqui. Mais recados antes da gente partir aqui pro Bon Jovi. A expectativa é muito grande, né? As pessoas querendo saber como vai ser o show, aquela coisa toda. O que vai rolar, as canções que irão rolar. Carimba que é top. Nosso amigo JL. Boa tarde pra você, JL. Hoje é o Menezes. Uma ótima tarde, meu brother, pra você. Ótimo trabalho. Zero a zero, em Penequanto. Entre Flamengo e Vasco. Terminou o primeiro tempo. Tá zerado. Mais tarde, eu quero escutar aquela canção super internacional. Hoje vai ser com Santo Califórnia. Palmeirão. Ofereço pra todos os ouvintes, ligadinho na programação. E um abraço pra todo o povão. E um abraço pro meu amiguinho, Carimba que é top. E pra Rebequinha. Fica com Deus, é bom trabalho. Carimba que é top, 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 meu brother. Valeu, JL. Um forte abraço pra você, amigo JL. Ligadinho aqui na Contato FM. Obrigado pelo carinho. Mara da Cidade de Estância. Linda música. Carimba que é top. Contato FM. O coraçãozinho palpitando aqui. Valeu. Lu do Tujuquinha. Lu da Laredo. Boa tarde, JL. Estou ouvindo aqui em casa. Meu sogro no Santos Dumont, viu? Na casa do meu sogro. Pronto. A galera do Santos Dumont curtindo aí a Contato FM. Carimba que é top. Forte abraço pra você, Lu, pro seu sogro e pra todos aí do Santos Dumont curtindo a Contato FM. Carimba que é top. Amanhã tem larido. Samuel do Bela Vista. Samuel do Bela Vista. Muito boa tarde, JL. escutando a minha programação com o seu rádio. Rádio Contato. Olha aí o Samuel dando show, né, rapaz? Grande abraço. Samuel do Bela Vista lá em Nossa Senhora da Glória. Galera de Glória. Forte abraço pra vocês aí. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá todo mundo conectado aqui na Contato FM. Miguel, a galera agradece aí. Galera do Santos Dumont. Forte abraço. Curtindo via Bluetooth, Lu? Hein? A turma gosta de curtir a Contato FM via Bluetooth agora, né? Espalha, espalha a sua emoção por aí, viu? Carimba que é top. Bem, a gente vai começar tocando uma das músicas, né, desse grupo que faz sucesso até hoje. Indiscutivelmente, né? Onde você ouve Bon Jovi é sucesso, é de arrepiar. E como a partir de agora é a parte internacional do programa, por isso que a gente reservou a entrevista pra agora. Na segunda parte do programa, eu vou começar tocando e já já eu já volto com a turma do Bon Jovi em Concert. Imperdível, viu? Próximo domingo, você vai curtir ao vivo no Teatro Ateneu. Próximo domingo, você vai curtir ao vivo no Teatro Ateneu. Próximo domingo, você vai curtir ao vivo no Teatro Ateneu. Próximo domingo, você vai curtir ao vivo no Teatro Ateneu. I'm not that good anymore But baby, that's just me Yeah, I will love you, baby Always and I'll be there Forever and again Always, I'll be there Till the stars don't shine Till the heavens burst And the words don't rhyme I know when I die You're on my mind And I love you Always Now your pictures that you left behind All just memories of a different life Some that made us laugh Some that made us cry One that made you Have to say goodbye What I give to run my fingers Through your head Touch your lips To hold you near When you say your prayers Try to understand I've made mistakes I'm just a man When he holds you close When he pulls you near When he says the words You've been needing to hear I wish I was him Think those words are mine To say to you Till the end of time That I will love you Baby Always and I'll be there Forever and again Always If you told me to cry for you I could If you told me to die for you I would Take a look at my face There's no price I won't pay To say there's words to you Well there ain't no love In these loaded eyes But baby if you give it Just one more try We can pack up our old dreams And our old lives We'll find a place Where the sun's still shining And I Will love you Baby Always and I'll be there Forever and again Forever and again Always I'll be there Till the stars don't shine Till the heavens burn Till the winds don't shine I know when I die You'll be on my mind And I'll love you Always When I die Still I'll be there I'll be there As you know when I die It'll have a bad And I'm MK Of you I love you When I die I'll be there To say I can And I'll be there And I'll be there Do you Que lindo aqui é top João Bon Jovi A emoção lá Contagina a todos E esse show você vai curtir Ao vivo no próximo domingo Lá no teatro Ateneu, imperdível A gente só vai trocar de nome aí do personagem Do vocalista Do John Francis Bon Jovi Pra ele Nando Foraes O qual a gente vai bater um papo todo especial Boa tarde, Nando Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, Nando Rapaz, que prazer e que emoção, né? Poder estar falando com você Eu sei que você tem se dedicado Bastante aí A causa Bon Jovi Então conta aí pra gente um bocadão aí desse projeto Como é que vai ser, é uma turnê Vai rolar em vários estados Conta aí, eu quero detalhes Isso, então O projeto Bon Jovi É algo que eu já venho me dedicando Há muitos anos Certo? Várias pessoas falaram Que o meu timbre de voz cantando Lembrava um pouco Do John Bon Jovi Sempre gostei Certo? Independente disso Eu já tive outros projetos E nesses outros projetos Sempre tocou músicas do Bon Jovi E aí Ao convite do meu amigo Hudson Da Somar Produções A gente chegou a essa ideia Do Bon Jovi em concert Que é um espetáculo que reúne a nossa banda Tributo ao Bon Jovi Com uma orquestra sinfônica Sabe, a gente convidou um maestro exemplar Que é o nosso amigo Emanuel E aí ele vai reger a orquestra pra gente Ele tá escrevendo as partituras das músicas do zero Não é nada que foi pego de internet Isso tudo feito à mão Com muita dedicação Com muito carinho Pra fazer um show bem especial Em Aracaju E em outros estados também Certo, Nando Agora o pontapé inicial é Aracaju É o Teatro Ateneu Já pode convidar a galera aí Viu? Fica à vontade Isso mesmo O Teatro Ateneu Dia 27 de março Próximo domingo Às 8 da noite Quem quiser ir lá Corra que os ingressos estão voando E assim A gente tá com expectativa muito boa pra esse show A gente vai Nossa próxima parada vai ser Salvador Já tá confirmado Vai ser Salvador Já já a gente divulga a data Temos também já os contatos já fechados Em Maceió, Recife A gente vai iniciar pelo Nordeste Mas também a gente quer rodar o Brasil Com esse espetáculo E em Aracaju Como é a casa de todos nós Eu acho que é o primeiro espetáculo do gênero Feito com produção sergipana Orquestra sergipana Banda sergipana Então Nenhum lugar melhor pra iniciar isso Do que aqui em Aracaju E a gente quer que esse show de Aracaju Seja o melhor de todos Porque a gente vai gravar esse show E esse vai ser o nosso portfólio Pra vender esse show pra fora Então vai ser um show lindo São várias pessoas no palco Tocando bondiove Um detalhe legal também É que não vai ser um show de uma hora Uma hora e pouquinha Como normalmente as bandas fazem A gente vai fazer um show de duas horas São 18 músicas do bondiove Então talvez dê até um pouco mais de duas horas Ainda tem os abraços Ainda tem os alôs Aí vai se estendendo, né? É bem provável que dê mais de duas horas Deve dar mais de duas horas Então o show vai ser muito bacana A gente quer que esse show de Aracaju Seja o melhor de todos Agora, garoto Nando Você com tão pouca idade Já se inspirando O que é que leva o jovem de agora? Porque geralmente a juventude cai pro pagodão Cai pro... Enfim A música do modismo O sertanejo arrastado E aquela coisa toda E o Nando se dedicar aí Pra esse lado internacional Esse lado romântico aí do bondiove É, isso... Isso vem de berço praticamente O meu pai sempre foi roqueiro Já teve bandas que tocaram muito Na noite de Sergipe Como Filhos da Crise A Hemisférios Banda Kinnibal A gente já... E eu desde criança Que sempre acompanhei As passagens de som Acompanhei os shows E eu gostava muito daquilo Sempre gostei daquela vibe do rock E eu ouvia dentro de casa, né? Minha canção de Minas Era Iron Maiden Era Rush E Bon Jovi Então... Caraca! É o Heavy Metal É o desde o berço É o desde o berço Ai, que maravilha E aos 15 anos de idade Foi quando eu já comecei a tocar na noite mesmo Na noite eu já tocado Vamos falar um pouquinho aqui do Nando Gente, ele tem 26 anos, tá certo? O Nando Moraes Iniciou a carreira musical aos 13 anos, né? Tocando em eventos de escola Festa Como todo mundo começa por aí, né? O apresentador aqui também começou por aí, viu? Maravilha! Eventos de escola a gente se oferece É de graça, apresento! Com certeza, mas é onde a gente começa a criar os calos, né? Aham E aí, peças particulares foram rolando, né? Aos 15 anos já tocava na noite de Aracaju Aos 17 anos foi campeão aí do grande festival de banda cover A Coverama! Olha, rapaz, nunca mais fizeram aí o Coverama Era um sucesso É uma pena, o Coverama era um sucesso Esse foi um evento que marcou Uma geração enorme daqui de Aracaju Eu acho que o Coverama Eu sou muito grato ao Coverama Até pelas amizades que eu tenho hoje Inclusive, boa parte dos companheiros de banda Que estão comigo ainda hoje Eu conheci através do Coverama Sabe? Muitas bandas hoje que tocam na noite em Aracaju Se formaram através do Coverama Foi um evento espetacular Que faz muita falta Infelizmente faz muita falta Fez o nome Eu vejo aqui Coverama Eu lembrei na hora, cara A gente lembra na hora É um estalo que dá assim A gente ganhou o Coverama em 2013 Fazendo metade Que maravilha Parabéns, Nando Olha, foi atração em grandes eventos aí Como o Réveillon Festival de Feirão Várias edições do Motofest O Motofest também bombou em Aracaju Diversos outros estados Como o Sergipe também E outros estados A música sempre foi o hobby Desse garoto de 26 anos Dá certo como ele acabou de falar pra vocês aí A canção de Ninara Um heavy metal E por aí vai, viu? E hoje é vocalista aí do Bon Jovi Em Concert Tributo a John Bon Jovi Que reúne grandes clássicos da banda Através aí do espetáculo feito com a banda Mais orquestra Como ele falou pra vocês também E o primeiro show do grupo Vai acontecer em Aracaju Então a gente tem que estar lá De qualquer jeito Olha, eu quero um ingresso Eu quero estar lá Eu vou estar na primeira fila Não vou perder por nada É terminar o programa aqui O programa acaba às 20 horas Mas próximo domingo Já tô avisando Pra nosso público ouvinte aqui Próximo domingo Vai acabar às 19h30 Então as músicas vão continuar Mas 19h30 Eu já tô descendo aí Pro Atendeu Pra curtir esse show maravilhoso Que eu sou fã também do Bon Jovi Indiscutível O show tá lindo É como eu falei São 18 músicas Vai ser um show demorado Vai ser um show bem bacana Com uma super estrutura de iluminação De palco Poxa Só de ouvir as músicas do Bon Jovi em si Já dá uma emoção Imagina você ouvir isso Junto com uma orquestra Sabe É algo Totalmente diferente Do que a gente tá Habituado a ouvir E um detalhe também O valor que a gente vem cobrando Dos ingressos Tá muito abaixo do valor De qualquer artista Eu ia perguntar Com relação ao preço do ingresso Que isso interessa também ao público Às vezes as pessoas acham Ah não Mas interessa sim Porque às vezes as pessoas Tá com dinheiro limitado E gostaria de saber O preço às vezes fica com vergonha Fica tímido de perguntar Mas eu pergunto E o preço Não Com certeza Por enquanto Nós estamos ainda no primeiro lote Certo Certo É Justamente por ser uma atração local E a gente sabe Que infelizmente Aqui em Sergipe Muitas pessoas Têm aquela mentalidade Ah É daqui Não vou não Se fosse uma atração de fora Talvez fosse melhor Ô Nando Eu só vou Eu não sei Algumas pessoas Podem até ter Mas eu vou falar pra vocês Já fui Inclusive Aliás foi no Tobias Barreto Né Onde reuniram vários músicos sergipanos E olha Foi um show pra ficar na história Pra ficar memorado Isso Perfeito Então a galera que faz Faz bem feito Faz bem feito Certo E faz com o maior capricho do mundo Né E eu acredito que vocês Isso mesmo Né Vai botar a cara pra bater de Assim De graça Não De forma alguma Exatamente Eu tô apostando Eu levanto muito Essa bandeira Que aqui tem músicos Tem artistas Que fazem o entretenimento De qualidade E muita gente Só valoriza Muita gente E muita gente Que sai daqui Pra tocar em grandes bandas Como a gente vai pra sanfona A gente tem mestrinho O maior sanfoneiro Hoje Da atualidade Que vai na Globo Em tudo quanto é canto E é filho de Anivaldo de Carira E tantos e tantos outros nomes A destaque aí Nacional Que a gente Faz reverência Essa turma Viu Sem contar com as orquestras Né As orquestras Que fazem aí Como você falou No rock mesmo Tem o De Bajos aqui De Bajos São Cristóvão Ganhou o Grammy Muito bem Os caras ganharam o Grammy Saíram de Sergipe Então as pessoas aqui Têm que valorizar O que é da terra E olha Eu garanto Garanto muito Que esse espetáculo Daí Vai dar o que falar Quem não for Vai se arrepender E outra coisa Com relação A gente vai fazer Com relação aos valores Dos ingressos 40 reais A meia entrada Certo Tem a inteira solidária Que é 60 reais Mais um quilo de alimento Esse um quilo de alimento Vai ser doado Você vai ajudar A creche Almeida Picolé Certo Uma boa instituição Conheço Conheço Almeida É uma boa instituição A gente sabe Que realmente Ali a gente vai estar ajudando Então vai ser 60 reais Mais um quilo de alimento Ou 80 reais A inteira Isso A gente pesquisando É um terço Do valor dos ingressos Que normalmente As outras produtoras De fora Vêm trazendo Artistas De outros estados Então a gente quer fazer Esse valor mais em conta Justamente Para que o público Sergipano vá A gente quer ver O teatro lotado A gente quer ver O teatro bonito E quer fazer o melhor show E quer fazer o melhor show possível E a gente está com tudo Está com esse background Perfeito Para fazer o melhor espetáculo E eu ia falar Que a questão ainda É o teatro Você é poltrona Todo mundo ali Acomodado E tudo mais Então por isso Que o ingresso Também tem essa puxadinha Um pouco Mas olha O preço está ótimo O preço está ótimo Em relação A gente vê Os caras Vêm aqui Rapaz Eu costumo dizer A minha filha se reta Porque a minha filha Ela vai muito Para esses Esses caras que contam piadas E tal Os quatro amigos E por aí vai Um monte deles E tal Como é que vocês pagam Dinheiro só para o cara Chegar lá Olhar para vocês Ainda tira onda Com a cara de vocês E vocês rirem Atua Enfiltam lá no meio Da platinha Para começar A puxar a razada E por aí vai Mas é arte É arte E a galera vai E a galera curte Imagina agora Você ter a despesa toda Com a banda São vários músicos Orquestra E tudo mais Então o ingresso O ingresso Está realmente dentro Da faixa de preços Um preço popular Que dá para todo mundo Curtir Está bem abaixo A gente quer mesmo Que todo mundo vá Quer ver o atendê rodado Com quem Deus Obrigado E olha Quero ver você lá Agora a capela A capela O que é que rola aí para a gente Vou tirar até o beijinho Aqui de fundo O que é que rola Só para a gente sentir Um pedacinho O que é que vai rolar Deixa eu pegar Aqui o violão Fica a vontade Fica mais bonito ainda Que a capela Caramba Vai de violão Queria você aqui na rádio Mas a estrutura física Ainda a gente está Em fase de complementação E algumas cositas mais A rádio é nova Vai fazer um ano Agora em Maio Isso Desde maio Vai estar fazendo um ano E a gente ainda está Nessa fase de construção Mas graças a Deus Com um clube maravilhoso Como vocês vão para Salvador A gente tem ouvinte também Em Salvador Em Recife Em Maceió O Brasil todo Hoje já conhece A Contato FM Inclusive A banda inteira A produção A gente acabou A gente deu uma pausa Aqui no nosso ensaio Justamente para poder Ter esse bate-papo Aqui com você Então fala o nome da banda Aí rapaz Fala o nome de todo mundo Nando Vamos lá O nosso produtor Aqui da Suma Produções O Hudson Santana Tem também O Emmanuel Que é o nosso maestro Baixista Guilherme Andrade Que é meu irmão Tem também O Arthur Weidman Nosso tecladista Bruno Fontes Que é o nosso guitarrista E o Arthur Marcel Que é o nosso batera Mas Fora eles Tem a nossa orquestra também Que é uma galera Que está se dedicando muito Para poder fazer um som Bem legal para vocês Lá no dia Então vamos Tem o Franzon Que é o nosso técnico Um dos melhores técnicos Do estado Se não o melhor É o homem do áudio É o Victor Oi? É o homem do áudio É o homem do áudio Tem o Victor também Que é da iluminação Então assim A equipe está muito bem preparada Só tem fera tocando O show vai ser lindo Vamos lá Você quer Ouvir uma do Bom Dia Você quer uma clássica Que é uma mais recente Diga aí Você que manda Aí tem Santa Fé Aí tem Never Say Goodbye Que é essa Eu me acabo Se você tocar Never Say Goodbye Eu vou chorar Eu vou tocar uma Que com certeza Todos os ouvintes Vão conhecer Vamos lá Posso? Pode Fique à vontade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Always and I'll be there Never and the day Always Linda, linda, linda canção, rapaz. Arrepiou tudo agora. É, é, é. Olha, gente, imagine que isso aí, vocês estão ouvindo, ele não está aqui dentro do estúdio, tá certo? Ele está lá no estúdio de lá, só que transmitido via celular, tá certo, gente? Não foi feito nenhum equipamento de transmissão, coisa parecida. Vocês imaginem agora como será esse concert lá no teatro. Caramba, rapaz, show de bola. Nando, só desejar a vocês aí muito sucesso, tá certo? Espero estar no show de vocês agora, no próximo domingo. E a Contato FM está de portas abertas. Aí, para você fazer o que você quiser, a nível de promoção, a nível de sorteio de ingresso, como você quiser. Bole aí com a turma. Muito obrigado. E pode mandar aqui para a Contato. Ó, quero pedir só que todo mundo siga o nosso Instagram, arroba Bon Jovi em Concert. Está rolando lá, inclusive, um sorteio de ingresso que a gente vai estar fazendo para o próximo show. E, poxa, quero convidar você para ir para o show. Quero agradecer também o espaço, certo? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite aí. Que Papai do Céu possa abençoar isso. E, ó, vamos fazer o seguinte. O produtor autorizou aqui agora, para quem está ouvindo agora, que é Contato FM, as duas primeiras pessoas que mandarem no nosso Instagram, Bon Jovi em Concert, e colocar o nome da música que eu acabei de cantar, as duas primeiras pessoas, cada uma vai ganhar um. Corre, gente, corre. Segue. Primeiro tem que seguir, né? Bon Jovi em Concert, tá bom? Então, você que está ouvindo aí, vai lá no Instagram agora, segue Bon Jovi em Concert, você vai achar. Quando você escreve Bon Jovi, você já vai encontrando logo. Então, segue lá, tá certo? E aí, manda no direct, não é isso? Manda mensagem lá no direct. Manda no direct, manda o nome da música que eu acabei de tocar. Pronto. As duas primeiras pessoas que mandaram a mensagem, cada uma vai ganhar um ingresso para o espetáculo. Olha aí, gente, moleza, rapaz, fácil demais. Grande abraço, Nando, abraço para toda a banda. Grande abraço, espero você no domingo. Vamos lá, vamos lá. E a gente continua aqui com Bon Jovi. Aquele abraço, Nando e toda a galera aí do Bon Jovi em Concert. Vai ser demais. Próximo domingo, Imperdível. Você vai curtir várias e várias canções aí do Bon Jovi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Aquele abraço. O Brasil. É verdade. Aquele abraço, Nando e dez Amém. 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 Amém.